Quem passa próximo ao Parque Municipal de Poços de Caldas, onde antigamente tinha um ponto de aluguel de cavalos, se pergunta o que será que este senhor faz sentado nesse banco todos os dias? Engana-se quem pensa que seu Luiz só está passando o tempo relaxando sentado nesse velho banco. Todos os dias ele passa horas e horas sentado nesse local, onde durante 40 dos seus 62 anos de idade trabalhou alugando cavalos de passeio para turistas. Aqui ficavam cento e tantos cavalos, entendeu? Cento e tantos. É, aqui tinha alugador, um foi morrendo e a gente foi ficando na rapa. Hoje esse sossego todo é um descanso forçado, depois que simplesmente destruíram o ponto de aluguel de cavalos, onde serão construídos uma nova pista de esquente e um campo de futebol society. A história do seu Luiz continuará demolida. Eu estava chegando aqui, aí chegou dois engenheiros aí, todos debaixo do barracão, e quando veio já veio a marca, já foi arrancando. Não veio perguntar nem se podia, deixou de arrancar. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, disse que está buscando realocar o seu Luiz em um ponto nas proximidades do estádio municipal, para oferecer as condições necessárias de infraestrutura para o profissional e os animais. Enquanto isso, ele continua aí, na expectativa aguardando os turistas, acompanhado de seus dois melhores amigos, o Totó e o Negão. Obrigado.